Oi gente, tudo bom com vocês? Vou aqui lavar a louça agora, chegando de algumas entregas Chegando de algumas entregas agora, aí lavo uma loucinha, vou ali na feira daqui a pouco Nossa, achei que tava rasgando o meu avental Aí vou na feira daqui a pouco, vou comprar algumas coisas, tá precisando aqui em casa E contar algumas coisas pra vocês, né, que o pessoal anda me perguntando bastante Babi, você não fala de valores, você não fala, gente, de valores nos vídeos, gente, das coisas Olha o tanto de coisa, acabei de fazer tanta coisa, já vou separando aqui, guardando algumas coisas na geladeira Tá sendo muito corrido, o pessoal me pergunta Babi, cadê os vídeos, não sei o que, gente, minha vida tá uma correria só, uma correria só Que aí quando às vezes dá pra eu gravar a noite, tá tão escuro, tá anoitecendo mais rápido aqui em São Paulo Agora, né, chegando aí o friozão mesmo, começa a anoitecer mais rápido Ontem, pra quem viu lá, é, a Babi, a Babi veio aqui em casa ontem A Babi, né, a Babi veio aqui em casa ontem Ela viu um pouco da correria, da correria como que é Ela mesmo falou também, nossa, aqui em São Paulo anoitece mais, anoitece mais, chegou quase agora, gente Anoitece com mais facilidade, né, mais cedo É, gente, babado Aí às vezes chega a noite Não dá pra gravar porque tá muito escuro E eu não gravo com câmera, pra quem não sabe, né Eu não tenho nada daqueles negócios de luz Sabe? Aquele monte de negócio lá que todo mundo tem Todos os profissionais, né, mas como eu não sou profissional em nada Não sou profissional em nada, gente O pessoal fala Ai, Babi, você é youtuber famosa É, pode até ser, né, famosa Mas, ah, youtuber profissional Acho que o youtuber profissional, ele Ele tem todos aqueles equipamentos lá que vocês sabem, né Aqui não tem nada profissional, não Aqui é na hora que dá pra gravar, eu ligo a câmera Que é o celular no caso, tá, pra quem não sabe Aqui é vida real mesmo, ó Depois da primeira entrega de manhã Aqui é a maior zona, ó Maior bagunça Feijão de molho aqui, ó Feijão de molho, feijão preto de molho pra pôr no fogo Aqui é vida real Só que tem muita gente que parece que Que fica biruta, sabe? Que confunde, que acha que a pessoa não lava um banheiro Que a pessoa não lava uma louça E muita gente falando Babi, você não vai lavar mais louça? Lava, gente O que eu mais faço nessa vida Eu acho que é lavar louça O que eu mais faço nessa vida É voltar das entregas Faço negócio, vou pras entregas É, o pessoal fala Ai, Babi, você é muito chique Você anda muito chique Deixaram nos comentários Gente, minha roupa é Minha roupa é básica Eu não vejo nada Olha, gente, vou te falar Parece que quando a gente Deixa os números de inscritos Do canal da gente oculto É melhor do que quando a gente Deixa assim aberto Porque é cada pergunta sem noção Sabe que eu leio Gente, né Esse vídeo aqui não é desabafo Não, tá aí contando pra vocês Como que é os babados da vida É cada pergunta sem noção Parece que quando uma pessoa Já pensou se O dinheiro que tu tem Na conta do banco É... Você usasse uma roupa assim Dizendo Olha, tenho 100 mil Olha, tenho 100 mil na conta Olha E aquele, ó, tô negativo 100 mil Sabe assim Parece que as pessoas Elas só olham o que você tem Não olham o conteúdo Não olham o negócio Acho que Não só aqui no YouTube Mas muitas outras coisas Sabe? Então é... É babado, gente É babado Continua a mesma pessoa Continua usando as mesmas roupas Você passa um... Desde lá do meu primeiro vídeo Do ano passado Eu sempre usei um gatinho assim No olho, um delinhado Sempre mexi na minha sobrancelha, né? A primeira vez que eu faço o micro Mas sempre maquiada Claro, tem um vídeo Outro que a pessoa tá à toa Que a pessoa não acorda Maquiada, não acorda arrumada, né? Eu... Eu não sei você Mas eu acordo descabelada, tá? Hoje em dia não mais Que eu arrumei uma técnica Do cabelo não acordar tão feio Mas eu durmo uma... Uma... Como que eu posso até dizer? Deixa eu pensar num bichinho bonitinho aqui Deixa eu ver um bichinho Que eu acho bonitinho Eu durmo uma... Ah, deixa eu ver aqui Um bichinho bem bonitinho Eu durmo... Não, não sei Um bichinho bonitinho Um bichinho assim Bem bonito Que você dorme Como se eu fosse aquele bichinho Eu durmo uma ursa E acordo uma leoa Tipo assim Nem sei Sabe? Você dorme arrumada E acorda desarrumada Descabelada Com bafo de onça Só que as pessoas acham Que só porque tem aqui embaixo Marcando 500 e poucos mil inscritas O cabra já acorda perfumado Sabe? Com o tio antigo no pescoço Não é assim não, gente A pessoa lava a louça Assim A pessoa... É... Ai, gente Essas minhas camisetinhas aqui Eu mandei estampar Lá na Bresser É... Tá escrito aqui, ó Acho que vou puxar aqui Pra baixo pelo avental Babi doces e salgados Fiz algumas dessas aqui Porque nem sempre a pessoa Tá com o avental, né? Fazendo entrega de avental Às vezes a gente vai... É... A gente, no caso eu, né? Ficar batendo nossas roupas Assim É uma roupinha melhorzinha Que a gente tem, né? E... E às vezes tem umas embalagens De bolo Que fica encostando Na nossa roupa Assim Que rasga a sacola E fica puxando os fiapos Da blusa, sabe? Aí eu tô bem esperta Tem umas embalagens Que eu comprava antes Que tá vindo tão vagabunda agora Ó, vou te falar Aí o pessoal vê, assim Esses números, né? Que a gente tem Aí confunde muitas coisas, sabe? Mas eu continuo a mesma pessoa De lá do meu primeiro vídeo Que nem tem... Gente, o canal não tem nem um ano e meio O canal tem um ano e cinco meses O canal... Como que... Não dá pra pessoa mudar tanto assim, né? Eu... Eu... Quando eu olho os vídeos lá de trás Do ano passado Lá de trás, né? Tão mais de 500 vídeos aqui no canal Pra quem não sabe Continua a mesma pessoa Vindo Fazendo as receitas São vídeos longos Eu escuto hoje em dia Gente falando assim Aqui nos comentários Ai! Seus vídeos é muito longos Seus vídeos não eram longos assim Pelo amor de Deus Meus vídeos sempre foram longos Hoje em dia que estão menores É... Se você olhar lá atrás É vídeo de 15 minutos pra cima Hoje em dia tem vídeo aqui no canal De 5 minutos Coisa que quase que não existia Aqui no canal Então você vê que é uma pessoa Que não te acompanha E tá falando que te acompanha Há muito tempo, né? Por isso que essas coisas Nem entram na minha mente Pessoas que... É... Eu postei lá o bolo da novela, né? Mas tem gente que já fala Ai, vai abrir sua confeitaria Não sei o que Gente, as coisas não é assim, né? Se as coisas fossem fáceis assim Todo mundo tinha seu negócio próprio Não é assim Que as coisas funcionam As pessoas se baseiam muito Em histórias artificiais, né? Em histórias dos outros, sabe? Que não é a sua Você tem que viver a sua realidade A sua realidade é qual? É ir pra rua com isopor E vender seus geladinhos? Então a sua realidade é ir pra rua com isopor E vender seu geladinho Se um dia for pra você ter uma sorveteria E uma doceria Você vai ter Mas nada é assim de uma hora pra outra não, tá gente? Você tem que adquirir experiência Agora falando aqui de preços, né? Igual eu tava falando Muita gente falando Poxa, você não deixa o valor que é pra gente vender? Eu não sei somar Eu vejo que tem muita gente aqui ruim na matemática Então eu aconselho as pessoas a tá A tá exercendo, né? Um pouco a matemática Pegar uma tabuada mesmo Pegar uma tabuada e ficar ali, ó Dois vezes um, dois Dois vezes dois, quatro Entendeu? E estudar a tabuada primeiro Porque eu vejo que aqui no canal Tem muita gente ruim de conta Tá? Muita gente ruim de conta mesmo Muita gente ruim de conta mesmo Porque tem um vídeo aqui meu falando Olha Pegar aquele valor e multiplicar por três Quando você pega vinte E multiplica por três Você vai ter quanto? Aí você vê que a pessoa já não responde Tua pergunta Então você não tem que mandar essa pessoa aprender a fazer geladinha e bolo Você tem que mandar essa pessoa aprender A matemática primeiro Antes de entrar em qualquer negócio Um bom autônomo Ele tem que saber pelo menos a tabuada Se você souber a tabuada Você vai entender quando eu estiver falando de gramas Que poucas vezes eu vou estar falando de gramas com você Mas só de eu pegar hoje em dia gente Numa xícara aqui na No canal E falar Olha gente Aqui tá É xícara de duzentos e quarenta ml As pessoas não sabem onde tem essa xícara Não sabem como que Que mexe com ml Quando mexe com grama Eu aprendi Há um tempo atrás Que ml era líquido Tudo que é líquido E grama é tudo que é Que é em formato assim De grão Sabe De pó Mas Errar é humano também Não tô aqui pra ser a dona da verdade Mas eu acho que tá faltando muito isso Sabe Não vou falar que eu sou a rainha da matemática Não Mas longe de mim Mas eu sei quanto que sai Você tem que saber Quanto que tá saindo tuas coisas aí Gente Vim contar também um pouquinho pra vocês Quando eu era vendedora sacoleira Sacoleira mesmo Sabe Que ia no Brás Comprava as calças Eu pagava entre quinze e vinte e dois reais Nas calças jeans E vendia por cinquenta Quarenta e cinco no dinheiro Eu nunca mexi com cartão E naquela época lá Mais de doze anos atrás Ninguém nem perguntava desses negócios de cartão Era tudo ali na conversa mesmo Né Então deixa eu falar um pouquinho com vocês Eu mesmo sem saber desse mundo de empreendedorismo Desses negócios tudo Eu já tinha na minha mente Poxa Se eu paguei quinze numa calça Eu vou vender ela Por trinta e oito E trinta e cinco no dinheiro Trinta e oito Pra pessoa me pagar de duas vezes Que eu fazia duas vezes Era assim Dia cinco e dia vinte Sabe Não vou falar que eu era a rainha da matemática Eu não vou falar nada disso pra vocês Que eu Longe de mim Querer ser melhor que alguém Só que eu já tive essa noção Se eu comprei uma coisa por vinte Eu vou vender ela por quarenta e cinco A pessoa vai chorar E eu vou fazer por quarenta Mas aí eu já pensei também Caramba Se eu tô vendendo por quarenta E a passagem que eu pagava Acho que era um e oitenta Na passagem na época Aqui em São Paulo Poxa Um e oitenta Que eu pago na passagem O lanche que eu como lá Eu aprendi a incluir tudo isso Nas coisas Claro que eu não Eu não incluía O valor da passagem E o lanche que eu tinha comido Lá no Brás Em apenas uma peça Eu dividia tudo aquilo Nas peças que eu tinha comprado Entendeu? E tirava o meu dia E aí eu acabei indo pro Brás Sempre parando de comer lanche Indo comer lá na trilha gaúcha Na churrascaria Incluía aquele valor Nas minhas roupas também Porque eu vi que Depois que eu chegava do Brás Eu só ia em casa Rapidinho Tirava o preço das coisas Que algumas coisas Tava com preço E marcava na caneta Tudo Aí eu comprava calcinha no Brás Calcinha fio dental Compreva por um real E vendia por três Por dois e cinquenta Três E até hoje Tem essa loja aí Que eu comprava lá E até hoje Tem calcinha por um real lá E hoje em dia Eu vendo geladinho lá As meninas São outras pessoas Claro já mudou Mas sabe Bate uma nostalgia na pessoa Você saber que você Ia lá Comprar Coisas pra revender Hoje em dia Você vende lanche Sorvete Naquele lugar E gente É tão gostoso Sabe? Tão gostoso Aí eu vejo hoje em dia Muita gente assim Fala Você quer ser esperta Você quer ser a melhor Não quero gente Não quero ser a melhor não Só que tem umas coisas Que você tem que explicar Desenhar E explicar o desenho Que você desenhou Porque a pessoa Porque a pessoa não entende Muita gente acha que Por você dar uma resposta Às vezes nos comentários Você tá sendo grosso Não é porque Com algumas pessoas Não dá pra falar Muito Não dá pra você falar assim Você tem que jogar logo Uma lata Porque é Tem que mandar A pessoa estudar um pouquinho Mas eu não sei Como que você Manda às vezes Uma pessoa Não falei isso Com ninguém Tá gente? Não cheguei a falar Isso com ninguém Mas é o que eu tô Te falando aqui Não cheguei a deixar Nenhum comentário Desse aqui Nem Recebi né? Comentário de pessoas Dizendo Mas eu não sei Só mais esse valor Não sei o que Eu não deixei isso No comentário da pessoa Porque eu não achei As palavras Justamente Que as minhas palavras Seriam assim Eu aconselho você A estudar um pouquinho De matemática Antes Pegar uma tabuada Ficar pelo menos Uma semana Olhando essa tabuada aí Depois botar alguém Pra te perguntar E depois que você Tiver bom na tabuada Você parte Pros negócios Porque enquanto você Tiver ruim pra tabuada Tiver ruim pra passar Troco Babi Eu me embanano No troco na rua Eu me embanano demais Eu não vou te falar Que eu nunca me embananei No troco não Mas não é quando Eu tô atendendo Só uma pessoa É quando tem um monte Falando assim na tua cabeça Você não sabe mais Nem quanto bolo Que a pessoa pegou Mas isso daí é tudo Já aconteceu comigo Hoje em dia É capaz até De tá acontecendo ainda Porque é tanta gente Às vezes Às vezes não tem ninguém Ali comprando o teu negócio Mas quando encosta Um encosta dez de vez Então você tá sozinho ali E tem muita gente falando assim Ah eu vou me mandar pro Brás No mesmo lugar que você tá Que é lá que eu vou vender É lá que você vai vender Mas é lá que você Corre o risco também De perder Também Entendeu Porque onde tem muita gente Onde encosta muita gente Pra comprar Tem pessoas aproveitadoras Que se passam Que passam do nosso lado Olhando o seu jeito Se você tá perdida ali Aí às vezes te pede um geladinho Vê que você tá ali Atendendo O bolo também Tá gente Vê que você tá ali Atendendo muito Tá na correria A pessoa vai saindo De mansinho Você não vai nem ver Então por isso que eu aconselho Dá um estudado aí Na matemática Antes de você partir Pra grandes negócios Sabe Começa com a plaquinha No portão Enquanto você vem pegar Que o negócio Que a pessoa pediu Lá que você tá vendendo Você tem tempo Pra pegar uma calculadora Se a pessoa encomendou Vai Dez Quinze Produto Você tem tempo De entrar E ver quanto que ficou Ou levar a calculadora Junto Que não é vergonhoso Trabalhar com calculadora Vergonhoso É você dar o troco errado Pra mais E a pessoa não devolver Ou pra menos E ficar perguntando Eu vejo pessoas Atendendo na rua Pela primeira vez A gente percebe Depois que você já tá Nesse negócio Você vai perceber De pessoas Que tá atendendo na rua Vendendo as coisas E na hora tá falando Mulher Quanto é que eu tenho Que te dar Quantos Que você me deu Quanto que eu tenho Que te dar aqui Aí fica um Olhando pra cara da outra Eu vejo direto Essa situação Pessoas do meu lado Também Que vende na rua Falou Babi Quanto é que eu tenho Que dar pra ela Ela me deu tanto E Aí eu falo Quanto que é teu produto Aí a pessoa fala É três É cinco É seis No começo Procure trabalhar Com números redondos Tá Ou é dois Ou é cinco Ou é dois por cinco Porque a chance De você se embananar No começo É muito curta Mas tem gente Que quer começar Vendendo a três e cinquenta Uma pessoa dá uma nota de vinte E não sabe quanto que volta Pra pessoa É Aí fica difícil Fica difícil Trabalhar Sabe Então quando eu me olho Lá atrás Vendendo minhas coisinhas Que eu ia oferecer Na porta das pessoas Eu tinha uma calculadora rosa Me lembro até hoje Gente Que eu somava Na frente da pessoa Eu fazia minha continha Na cabeça Ali Porque é tanta gente falando Ai quanto que é isso Quanto que é aquilo Ai a pessoa me perguntando Mas quanto que eu tenho que te dar Não sei o que Eu falava Ó dia cinco Você tem que me dar tanto Dia vinte Você tem que me dar tanto Ah tá bom Anotava no papel pra ela E anotava no meu caderno Pra eu saber também E a pessoa assinava É muito importante Quando você vem enfiado A pessoa assinar aquilo ali Que tá no caderninho Por quê? Porque depois a pessoa vai falar Mas eu não peguei isso aqui Principalmente isso é coisa de comer A pessoa tá pegando aquilo ali Todo dia com você Todo dia Pegando coisa com você Aí vai ter um dia Que a pessoa vai falar Mas eu não peguei isso aí Não, tal dia eu não vim Como é que tá marcado aí É muito importante Você ficar atento com isso Não tô te falando Que a pessoa tá querendo te enrolar Mas essas coisas acontecem São coisas né Da vida que acontecem mesmo assim Então a gente tem que ir Prestando atenção Então é Não é importante hoje em dia Você saber falar português bem Ou saber falar inglês Não é importante isso O importante é você saber somar Se você sabe somar Sabe multiplicar Sabe dividir Você tá bem feito Na vida Então agora eu vou dar Uma areada nas panelas Uma enxaguada aqui Aí o pessoal me pergunta muito O que vem dando frio? Geladinho cai no frio Pode ser né Que é aquele lugar Que tá um frio de lascar mesmo O povo não vai comprar Geladinho mesmo não Aí fica babado né gente Babi como me organizar Eu acordo 10 horas da manhã Não tem organização Pra quem acorda 10 horas da manhã É acordar 10 horas da manhã Emendar no almoço Dormir à tarde Emendar na janta Assistir a novela O jornal E dormir de novo Só consegue fazer alguma coisa Se você acordar Acordar 5 horas da manhã 5, 6 horas da manhã Você ainda consegue fazer alguma coisa Mas se você acordar Acordar mais tarde que isso Você só fica sentado no sofá mesmo Vendo o dia passar Vai no portão Bater um papo com a vizinha Porque não dá pra fazer muita coisa não Quando você acorda 10 horas da manhã Essa é a realidade Tá gente Essa é a realidade Pelo menos aqui de São Paulo Fabi E pra quem acorda Acorda 2 horas da tarde Igual minha filha tá falando A mulher deixou aqui no comentário Minha filha tá falando Que quer vender bolo Mas ela acorda 2 horas da tarde Onde que ela consegue vender bolo? Não Vender ela consegue vender sim Aí você acorda cedo Faz pra ela Aí ela acorda 2 horas da tarde E você já entrega na mão dela Pra ela ir vender Eu aqui gente Arrumando a solução pro povo Porque é cada pergunta que eu recebo Cada pergunta O pessoal me pergunta Como cuida da casa Como cuida do filho Uma mulher até deixou assim Nos comentários Babi Se eu tivesse a vida que você tem Eu já tinha morrido Ou já tinha matado alguém É porque muita gente não sabe Se organizar né Organizar a hora de cuidar da casa A hora de Eu não posso parar quase Pra fazer um vídeo pra vocês Assim Pra parar e ficar falando Com vocês Eu tenho que conversar com vocês Assim Fazendo alguma coisa Que eu tô sozinha em casa O Pedro tá na escola Eu tô trabalhando Eu tô aqui conversando com vocês Mas eu tô trabalhando Porque eu tô deixando essa Essa parte aqui em ódio Pra depois quando eu não Quando eu voltar Não Não tem muita coisa pra eu fazer Isso aqui é bagunça Isso aqui não é bagunça do Glé O Glé ajuda Mas ele ajuda Nas coisas de casa mesmo Não é nas minhas coisas Que ele me ajuda Sabe As minhas coisas É as minhas coisas Eu não tô lá Barrendo o box dele Sabe gente Então o que é certo É certo né Não adianta eu querer Botar ele pra Pra arrumar minha bagunça Porque isso aqui é coisa minha É o meu trabalho né Agora quando a gente Adianta que a gente Almoça o Glé vem Ele limpa aqui Mas aqui é trabalho meu Aqui é sujeira minha Sabe Olha ali atrás A bagunça ali ó Bagunça minha também Maisena Tanta coisa ali Pra limpar Sabe gente Roupa pra estender Ele já estendeu Aí agora eu tenho Que pôr roupa na máquina Eu coloco a roupa na máquina Ele vê que tem roupa na máquina Se tiver com cheiro de amaciante É porque já bateu O amaciante É só ele estender Entendeu gente É assim que funciona É tudo O cara lá no portão Tá arrumando as telhas Gente Que o rapaz Foi dar uma ré ali E arrancou as telhas Da Da entrada da minha casa Babado Isso daí na quinta-feira Aí agora Passar uma água Nesse feijão Trocar a água Desse feijão preto Como falaram Que lá no Rio de Janeiro O pessoal come muito Desse tipo de feijão aqui né Aqui em São Paulo A gente não come Desse feijão Gente praticamente Só quando vai fazer feijoada Como eu vou fazer ele Com linguiça E carne seca Dentro Aí sim Eu pego o feijão preto Mas aqui o pessoal Gosta mais Daquele feijãozinho Mais clarinho né Impressionante né Vai mudando a região Aí muda tanta coisa Também né Babado Aqui esse feijão Aqui a gente Sempre faz ele Feijão preto assim Quando vai colocar Alguma coisa Dentro Dentro também Gente Minha panela de pressão Quase explodiu Soltou o pino Soltou o pino Não é essa Essa daqui Já é a panela nova Soltou o pino Não Esse negócio Até saiu A panela ficou Quase querendo sair Dali Eu fui lá Com a tela E jogou ela Aqui dentro da pia Eu tinha uma bacia Com água aqui na pia Que eu tinha enchido Que eu ia colocar Os panos de prato De molho Aí ó Agora tá com um pininho Aqui Não é Agora eu comprei Essa novinha aqui Com um pininho Bonitinho A outra Eu vou ver Como que eu vou fazer Com a outra A outra também Bichinha Tava pedindo Aposentadoria né Pediu tanto Pediu tanto Aposentadoria Eu não aposentei Aí ela chorou né Ai Me aposenta Me aposenta Senão eu vou explodir De tanto trabalhar Aí aposentei Agora eu vou lá na feira Gente Na hora da xepa né Que vocês sabem Que eu vou É porque é correria A gente vem Lava toal Lavei tudo Agora esperar a água Descer aqui da pia Esperar a água Descer aqui O pano Esperar a água Descer gente Ontem eu tava Com uma babi Lá no mercadão Aí agora Coloco Fazer arroz Tritorão Triturar Três pães Ali pra fazer Farinha de rosca Subir aquela lata Do arroz Guardar papel toalha Guardar maisena Algumas coisinhas Que eu comprei Que eu coloco ali Que eu passo sempre Um paninho antes Limpar fogão Antes de fazer almoço Mas aí agora Antes disso tudo Ir lá na feira Agora Na hora da xepa Ver o que a gente acha lá Colocar meu sapatinho Aqui no pé Que eu chego em casa Coloco o chinelo Comprei cada morango bonito Ontem lá na frente Do mercadão Quinze reais Gente A A caixa Com quatro morangos Uma delícia Uma delícia Morango nunca é demais Né? Aí Depois eu vou gravar Pra vocês Mais tarde Eu vou ver se eu gravo O que que eu comprei Ontem na cerealista Com a babi Comprei cereais Pro PP Que lá é bem mais Em conta Viu gente? Então se vocês querem Também que eu grave O vídeo De algumas coisinhas Que eu comprei ontem Na cerealista Vocês deixem aí Nos comentários Que eu vou lá na feira Lá na feira Não dá pra gravar agora Que é a maior bagunça lá Porque o caminhão Já vai recolhendo Algumas coisas Vou ver o que que eu acho lá Comprar coentro Pra fazer feijão Que eu só faço feijão Com coentro Um beijo pra vocês E boas vendas Pra nós Tchau meus amores Meus amores Boas vendas pra nós Boas vendas pra nós Boas vendas pra nós